E aí pessoal, tudo beleza? Tô aqui com o Galaxy S9 Plus comprado na trocafone no estado Outlet que é o pior categoria lá da trocafone então bora lá abrir sem mais enrolação cara, bate uma tensão né, quando você vai abrir esses celulares que você compra na categoria inferior né, Outlet, Regular você fica meio apreensivo, porque é meio incerto como o aparelho vai vir então bora lá, a gente não pode estar controlando isso né, então é a sorte beleza caixazinha bem frágil né vem uma chavezinha ali pontinho preto aqui é o marcação preta que é a do estado Outlet esse aqui é o Galaxy S9 Plus tá aqui, beleza, ok primeira coisa que eu já observo quando eu abro no celular tá comprado na trocafone é se ele tem os nomes do MEI né aqui no vidro traseiro porque quando tem, significa que o vidro traseiro pelo menos é original beleza? aí na parte de trás tá ok, bacana lateral também tá bacana alguns sinaizinhos de uso mas coisas que já são de se esperar né a categoria Outlet geralmente ela vem bem conservada em estado de conservação né ela tem algumas marcaçõezinha aqui mas é normal nada demais não é amassado a construção, a tela aqui a primeira vista tá perfeita também vou tá analisando depois se é original né em questão de aspecto celular 100% né de conservação externa agora bora ligar e ver como é que ele tá internamente que é as maiores surpresas que acontecem às vezes vem muito Burnin ou não vem Burnin porém vem alguma manchinha preta aí na tela no canto, no meio mas bora ver aí geralmente a gente espera que venha somente Burnin né até o momento tela toda aqui escura não deu pra perceber nada ainda eu já imaginava né veio Burnin é um alívio cara quando você vê a tela marcada só de Burnin porque isso significa que esse é o único detalhe do aparelho né os Burnin Burnin é essas marcações aqui que você tá vendo olha aqui dá pra você observar aqui ó que tem o íconezinho aqui de telefone tem de de vídeo aqui do WhatsApp também né e também tem a marcação do teclado esses aí são os detalhes principais que vem nessa categoria Outlet cara, esse celular aqui tá ótimo cara, tá ótimo só as marcações mesmo de Burnin mas quando vem Burnin cara somente você tem que levantar a mão pro céu e agradecer fazer mais algum teste aqui né o teste de tela né testar o touch o celular tá aprovado aí no estado Outlet e que bom que veio bacana né se você comprou um espero que o seu também venha legal e quando o seu chegar caso você tenha comprado né deixa aqui um feedback para estar ajudando e direcionando outras pessoas aí que estão comprando esses aparelhos usados também beleza então é isso valeu até a próxima e fui Tchau 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 Tchau